Música Estamos voltando agora com Alagoas Arte e Cultura para a gente dançar mais um pouquinho, dançar agarradinho aí você na sua sala já tomou aquele uísquezinho já está no grau, pega a patroa, pega a namorada e vamos dançar estamos aqui comemorando os dois anos da TV Assembleia os dois anos do Alagoas Arte e Cultura Almir, e a gente falava um pouco da formação das orquestras e você falava que as grandes orquestras eram bem maiores, os nikes completos o que é que aconteceu? Eu já imagino que possa ter acontecido porque o que é que aconteceu? Que as orquestras não existem mais em profusão aqui no Brasil mesmo nós temos a Tabajara ainda existe, tem Severino Araújo mais outras grandes orquestras mas elas não tem na profusão que existia antigamente o que é que é? Que é complicado? é muita gente? como é que é? Primeiramente é isso Paulo, o grande problema das orquestras é que elas são muito numerosas então você atuar com um grupo muito grande no mercado que não comporta é complicado você não consegue tocar todo fim de semana ter trabalho, ter volume de trabalho que compense volume que compense então as orquestras que nós temos hoje se concentram mais, como eu te falei, na região Rio e São Paulo principalmente São Paulo, você tem uma quantidade até razoável existem aquelas orquestras que são fruto da reunião de músicos que vão lá porque gostam de fazer música de big band gostam de estar juntos ali atuando sem fins lucrativos a mantequeira é uma boa orquestra é um exemplo o Vitor, daquele trombonista Vitor Santos Vitor Santos então hoje, além disso, a gente poderia também colocar um outro fator que seria a questão de repertório você imagina uma big band tocando, por exemplo, um forró de calcinha preta é complicado então o repertório ele realmente caminhou para um lado que excluiu excluiu é verdade, excluiu um exemplo que eu gosto de citar é o carnaval a nossa música carnavalesca está muito ligada à música do carnaval pernambucano e nós sempre tivemos orquestras de metais até porque nós temos uma tradição muito grande em bandas de música mas, se você notar de uns tempos para cá a música, essa música autêntica carnavalesca nossa ela cedeu espaço para outros ritmos principalmente a música baiana principalmente a música baiana alguns municípios ainda tentam manter essa coisa tradicional eu acho mais por conta do nosso estado vizinho que realmente eles prezam por essa tradicionalidade na música carnavalesca isso, mas nós acertamos, Almir, que esse bloco aí sim, esse bloco ia ser dedicado inteiramente à música latina não é isso? então vamos começar logo vamos arrochar de música, como diz a história vamos começar ouvindo o que? a gente vai ouvir, a gente vai tocar uma música chamada Adios Com Pai Gato que é uma música, é uma cúmbia de uma banda colombiana chamada La Sonora Carouseles é uma banda muito boa ela trabalha assim, os ritmos latinos com uma maestria muito grande então, Adios Com Pai Gato vamos lá Conexão Latina pra você vamos dar luxo na fivela vamos lá, minha gente adios Com Pai Gato com Pai Gato 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 em gato hacks leto Wirin, こと gato 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 E teme os cachos, eu vejo, ai, ai, eu mato, ai, ai, eu mato, porque, 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 por dizer-me que, que, te digo si, por dizer-me que, que, te digo si, si. Quando ele vive chiquito, le dicen chibito, pero, quando ele quebre chiquito, le dicen chibito, pero, quando ele grande, le dicen chibó. E lhe dizem que abram Ai, ai, o mato Ai, ai, o mato Por que, por que, por que Por que, por que, te digo Si, por que, te digo Si, si, si Eu te quero matar Que abram de respeitar Me lo vou pegar Me lo vou matar Me lo vou matar Me lo voy a matar Me lo voy a estrangular Me lo voy a matar Te gaste de respeitar Me lo vou matar Me lo vou matar Me lo voy a estrangular Me lo voy a matar Que me llame, gato Me lo voy a matar Eu vou matar, eu vou 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 matar Eu lho mato, eu lho mato Tchau, tchau.